Oi minha gente, essa BR aqui é via buraqueira, mas tá muito boa tá, bem compactada, aí vai mais um Prima ali na frente, bater perna com nós, não tem Guariba, Guariba nós não vai pra cidade não, nós vamos na cidade depois, nós vamos pro sítio Estrada de voos desse jeito que é muito boa, mas aí pra trás tem tanta pedra solta, sentar com velocidade é perigoso estourar pneu, a estrada tá de primeira Prima da linha, você que me assiste por aí nos meus vídeos, aquele abraço e a todos os seguidores, aqueles que não é seguidor também, meu abraço, bom final de semana Os seguidores nos acompanham, agradecer primeiro a Deus por nos ter conseguido essa viagem maravilhosa, até aqui, espero que até o final da viagem, seja uma viagem tranquila, bem tranquila, sem problema nenhum Que Deus nos abençoe a eu e a todos aqueles também que vai assistir os vídeos, muita paz, muita saúde Minha gratidão a todos, nos acompanha, olha nós, ainda tem muita coisa pra mostrar ainda Olha meu povo, como é que o sistema quebrou, tá? Olha as condições, olha Tem que parar Esperar passar Gente não enxerga nada, tá bom gente? Ou sabe andar ou leva o carro amassado com certo E a estrada MT 170, direcionada aqui a Guariba, saímos de Coniza, Coniza, MT Mato Grosso Já bem perto da divisa da Amazonas Estrada do Estrada do Estranho Estrada muito conhecida aí pelos viajantes Estrada do Estranho, o pessoal vê Vê a onça, vê o rastasonça Tem de tudo, tá? Aqui as estradas aqui é conhecida por linha 1, linha 2 Agrovila, das comunidades daqui Região muito boa, tá? Região muito gado Aqui só não tem plantação de nada por aqui Não tem não, tá? Pelo menos nessa localidade aqui não tem plantação Mas o gado aqui tem muito criatório Tem as pontas de madeira pra passar Aqui é desse jeito Tem as pontas de madeira pra passar Música E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Meu amigo Geleia, canal do YouTube, amigo Francisco, tudo já passou por essa estrada aqui, Evaristo, Evaristo Carvalho, não tem canal no YouTube, já passou por essa estradinha aqui. Todos vocês aí, ó, pelas recomendações, aquilo que já passou pela MT-170, direcionada à Guariba, aquele abraço. Nós aqui, levando poeira, diz o Francisco, só comendo poeira. O sistema aqui é bruto, tá, gente? Gente, aqui só vem mesmo quem gosta de aventura, porque tá dando quase 3.500 e poucos km de lá de Poço da Mata aqui. Não é boa coisa não. A gente vem mesmo pra visitar a galera, fazer os conteúdos bons pra vocês. Mas espero que em troca também, vocês entrem no canal, se inscrevam, compartilhem, comentem. Então, só isso que eu peço a todos vocês, aqueles que já são inscritos, sejam bem-vindos, aquele abraço. Aqueles que ainda tem intenção, será que eu vou escrever? Escrevam, não paga nada, é grátis. Então, aqueles que não querem escrever também, meu abraço a todos, tá? Papai do céu, nos abençoe sempre. Que saiba uma hora, vocês vêm ser nossos inscritos. Porque, como diz a turma, nem Deus agrada todo mundo, quem sou eu pra agradar todos vocês? Mas ele faz de tudo, tá? Nós fazemos de tudo aqui pra trazer um conteúdo bom, que agrada todos vocês. Mas, nesse mundo tudo é difícil as coisas, mas a gente vai tentando fazer o que pode. Minha gratidão a todos, meu abraço. Um abraço da minha esposa, que me acompanha também, a Elisete. Um abraço a todos, aqueles que tem canal, aqueles que não tem. Aqueles que é inscrito, aqueles que não é inscrito, da mesma forma recebe também. Minha gratidão a todos. Que Deus abençoe a todos aqueles que vão ver o vídeo. Fiquem todos com Deus. Então, nós por aqui, vamos lá que ainda tem chão, tá? Deve ter um 100km de chão ainda pra rodar. A estrada tá muito boa, viu? Patroladinha. É uma maravilha de estrada. Tem que ter cuidado, porque caminhoneta, as bichas rabeias demais. Passa perto, aqui da gente por cima dessa pinguela aqui, as cabeceiras tudo meio estragadas, mas pouca coisa. E aí, vamos nós. Daqui a pouco nós chegamos na região, tem muita mata. A minha olhada está vindo aí, ó. É o meu fumbacinho. É muito pobre. Fazenda, dá-se. Não sei o que lá mais. Não sei o que lá mais. A região aqui também só dá pra plantar Só dá pra plantar não, só dá pra criar gado Isso aqui é um... Não tem lavoura nisso aqui não Olha minha gente, que reta de barra vermelha aí Porque tá começando umas matas aqui Mas que eu tô feliz, meu povo Muito feliz de ter vindo aqui Tô muito feliz de ter vindo aqui, tá? Então agradeço a Deus por ter trago nós aqui com saúde Na paz, na segurança Então a gente tá feliz Zé, o que você tem a declarado a viajar, Zé? Só que é uma viagem boa Tô gostando muito, me divertindo muito Vendo uns peixinhos que eu nunca vi Agora bem passou ali Faz o que eu quero ver Tá muito bom Gostou, gostando muito da viagem Tá maravilhoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muita arara Arara aqui tem bastante A castanha aqui A castanha aqui A 2 kg está 25 Castanha com casca E a castanha Sem casca Está a 0,5 kg Está 25, 1 kg Está 50 Está barato aqui não Está por ser uma terra Com tanta castanha que tem aqui Que aquilo lá mesmo na frente É um pé de castanha Da esquerda, um da direita Outro mais da direita também E tem vários Então não era para ser esse preço todo Mas fazer o que Tudo dá trabalho Para catar, para descascar Para tudo É uma coisa da natureza Mas tudo tem trabalho Tem gasto Hoje em dia para beneficiar uma castanha Dessa aí para vender Para a galera O cara gasta E gasta muito Mas está bonito aqui Isso aqui se chover também A lama é forte É uma região das matas virgens Só mata E a mata que tem onça Aqui tem onça de verdade Agora meio recente O primo viu uma onça pintada aqui Bem pertinho Atravessando a pista aqui Olha como é que é a coisa aqui Já passou de vir um asfalto Mas fazer o que Está fazendo esse asfalto aí Para a chuína Mas está demorando demais Acho que cada ano faz um metro Passarela dessas aqui Essas pinguelinhas Tem acho que umas cento Tantas pinguelas por aqui Para passar Tipo amarelo Está aí também É madeira mesmo Não é boiadeira Opa Não vê nada O sistema é bruto Gente O negócio aqui não é bonito não Meu amigo Família Januário Tem canal no YouTube Olha que pé de seringueira bonito aí Lindo lindo É isso aí meu amigo Sejam bem vindos Sempre sentados nos meus vídeos Que Deus nos abençoe Você família também Amigo Geraldo Canal Geraldo Nascimento Outro amigo meu também tem canal Geraldo Minas Gerais para o Mundo De Belo Horizonte Mostra todas as As Regiões ali Se acontecer algum acidente Algum imprevisto ali Naquela região de Belo Horizonte Ele mostra tudo A você Aquele meu abraço E a todos aqueles que tem canal Aqueles que não tem também Da mesma forma Vamos nós aqui aproveitando Não vai demorar muito de chegar não Daqui lá para uma hora Nós estamos finalizando a nossa viagem Nosso destino Eu já agradeço a todos Agradeço a Deus também Por ter Conseguido Uma viagem maravilhosa Mas tem mais coisa para mostrar Nós temos que ir lá para Vigena E tem que ir lá para o Rio Rio Pimiena Rio Paporé Espero que nós vamos pegar uns pintados lá Vamos mostrar para vocês Esquilabras Tosseg Oi gente Olha a hora das matas fechadas aí Olha quanta parpoleta Estradinha agora ficou ruim A estradinha que estava compactada acabou Bem ruimzinho aqui Mas parpoleta demais Tá O valo das parpoletas É até bonito Parece um pé de flor Tem mato Mato com força Viu Aqui é um das matas Aqui Queria ver uma onça Mas não tem nenhuma A única onça que tem aqui mesmo É os cachorros que passam aqui Mas tem sim O cara falou aqui Que tem onça com força Olha que bonito Tudo verdinho Na volta Vamos ver se dá para soltar o drone Para mostrar para vocês Agora está indo um piso A gente aqui Não está coitado Estava prazer Só tomando poeira Eu não vou parar não Agora não tem um jeito de parar E registrar do alto Essa mata Mata virgem Mata virgem Com onça virgem E a volta das boboletas Está aí Olha que tantão Boboletas demais Olha Amarela Todo jeito Tem mais amarela Tem mais amarela Que bom Navegem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.